O Cotovelo já tá calejado Tô bebendo dobrado Liguei o carro, puxei um cigarro Pensar num dia embaçado Só me faltava encontrar ela Garrada com o outro Aí o pesadelo tá completo O sofrimento é certo Tô perdendo o jogo Mas não vai ficar assim É hoje que eu não dou oito segundos Pra lançar uma dose pro peito Ardendo em sentimento E de trevo a trevo ir até o final da cidade Atrás de uns corpos pra matar a saudade É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estouro os valantes Vão ouvindo o fim do mijeca e colecionando amante É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estouro os valantes Vão ouvindo o fim do mijeca e colecionando amante Cotovelo já tá calejado Tô bebendo dobrado Liguei o carro, puxei um cigarro Pensar num dia embaçado Só me faltava encontrar ela Garrada com o outro Aí o pesadelo tá completo O sofrimento é certo Eu tô perdendo o jogo Mas não vai ficar assim É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estouro os valantes Vão ouvindo o fim do mijeca e colecionando amante É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estouro os valantes Vão ouvindo o fim do mijeca e colecionando amante É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu estouro os valantes Vão ouvindo o fim do mijeca e colecionando amante É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estou falando, convindo o chapadex e colecionando amante É hoje Moça, vem aqui, por favor Eu? Você Deixa eu falar um negócio, tem um amigo meu que tá muito afim de você Hum, sinto o cheiro de xaveco Será que rolou uma paquera? Amém